Alexandre José é responsável pela gestão fora de campo da escola de futebol Maranata e explica como surgiu o convite para a equipe ir ao estado do Rio Grande do Sul. Recebemos um convite através de um amigo que nos blindou, fazendo um convite para nós estar conhecendo a estrutura lá no Rio Grande do Sul do Marau. A gente foi lá a primeira vez, gostamos do que a gente viu, voltamos agora na semana passada e assinamos para a gente estar disputando o Campeonato Gaúcho. E lá a gente vai conseguir disputar o Campeonato Sub-20, o Sub-17 e o Sub-15. E na sequência a gente vai disputar a terceira do Gaúcho, que é o profissional. Daqui a um mês, a viagem para jogar. O convite para o Campeonato Gaúcho profissional é uma das novidades de 2022. A outra, a contratação do diretor técnico Edmilson Carlos. Passou por vários clubes, entre eles aqui no Brasil, Grêmio e Internacional. Há vários anos trabalha como técnico. Como treinador eu já tenho experiência de 12 anos, desde 2010 que eu ingressei nessa carreira. Objetivei e graças a Deus estou conseguindo. Estou passando por algumas situações, passei pelo Santo André, na categoria Sub-20. Em Tocantins fizemos um bom trabalho já no profissional, subimos a equipe. No Desportivo Brasil de São Paulo, que é um dos maiores formadores de atletas de base, eu fiquei dois anos e meio na categoria Sub-17. Neste ano, aceitou o convite para comandar os atletas da Maranata. Aceitei porque é um projeto bem inovador, um projeto arrojado, um projeto que não pensa em parar, só pelo fato de ser uma escola. Então, nós temos aqui um projeto voltado para o alto rendimento. Por mais que tenha experiência dentro de campo, fora dele, exige muito estudo para preparar uma equipe. Não só o currículo como atleta, mas também venho buscando conhecimento acadêmico, venho me preparando. Recentemente agora fiz a licença B, estou fazendo a licença A, da CBF, que é muito importante, agrega bastante conhecimento também, aliado às suas ideias, seus princípios. Então, sou uma pessoa que já tem um pouquinho de tempo na estrada. Eu acho que isso contribui um pouco para essa formação dos atletas. Edmilson chegou em Pato Branco no dia 9 de fevereiro. O primeiro compromisso do ano com a equipe é no Rio Grande do Sul. Com a equipe do Marau, lá do Rio Grande do Sul, onde nós estaremos indo para lá, inicialmente para a categoria Sub-17, e posteriormente também sendo treinador da categoria profissional. Qual que é o nosso objetivo? Fazer, potencializar as capacidades dos atletas que aqui estão, da categoria 17 e também da categoria 20. E alguns atletas que nós temos aqui já, que já são e têm idade para a categoria profissional. Então, aqui hoje está funcionando como uma espécie de setor de triagem, um celeiro, vamos dizer assim, para que nós possamos levá-los aonde eles vão ter a visibilidade, a importância, a notoriedade e a oportunidade de mostrar o seu talento e o seu futebol. Os atletas estão ansiosos para competir e, segundo eles, trabalhando bastante para impressionar e ganhar confiança, principalmente do professor. Muito feliz, treinando muito melhor do que ano passado, graças a Deus. Deus me abençoando sempre. É muito bom, estou com uma expectativa boa de ir para lá e jogar muito. Minha expectativa está boa, vou dar meu maior, meu máximo, para ir bem para o Amaral e fazer meu melhor lá. A gente vem trabalhando forte, tentando mostrar o nosso melhor durante o ano para o professor e, se Deus quiser, vai aparecer uma oportunidade boa para a gente mostrar o nosso futebol e ser feliz.